Assunto Nê declara o chefe bancário da Partido Democrático, António da Conceição, lhe disse a sessão plenária segunda Nê. Tua deputada da oposição Nê em observação, já foi em discussão, proposta, orçamentos do Estado, nebezumba e o Parlamento Nacional, por agora estrutura mesa entre o vice-presidente Nangrua, o presidente do Parlamento Nacional, a sólida do Hanessan Ulu, também vice-nangrua, a marca presença e a Oin, bem-heira o presidente do Parlamento, mas preside mesa. Hatamba a preocupação Nê, o presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus Amaral, argumenta, vice-nangrua, a marca presença e a plenária segunda Nê, também ida licença, no Ida-Cielo, se rala o mandato do serviço balão, a OZ também é sólida. Maria Angelina, por enquanto minha licença, vai soibada, é o orçamento da hora e com fila, sou vice-luíça e a convite da Coreia do Sul, participa em Navar, e foi em fila, e o orçamento do meio-dia foi em Tói-Timor. Eu não me afastava informar lá, para conhecimento plenária, nem membros da CELO, que eu não me afastava conhecimento. A minha exerção, a minha função toda, a minha mandato, quando eu na Constituição, o grupo parlamentar foi, eu sei artigo 16A, e ela também vai usar, e o artigo 20A, vai ser assim, vai usar. Eu sei também a conjuntura política lá, e o regimento está bem regulado, vai ser assim. Entretanto, e a plenária segunda semana Cotuk, preside Rússia, presidente do parlamento, no Iha Terça, preside Rússia primeira, vice-presidente do parlamento, Maria Angelina Sarmento, mãe bem, e a plenária segunda-nã, vice-presidente do parlamento, na rua, la marca presença e a plenária. Fátima Pereira, Elio Gaio Xe-Men.